Oi pessoal, tudo bem? Eu gostaria de apresentar para vocês a Rosângela, minha amiga, paciente nossa há mais de 30 anos e ela tem uma história muito bacana para contar para vocês, uma história de muita força, de que desisti nunca, então mesmo quando você de repente achou que tudo acabou para você continuar, então é uma história bem bacana que a Rosângela vai contar para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Tive cólera na infância, com 8 anos de idade fiz a minha primeira cirurgia, onde eu peguei infecção hospitalar, corte indelite cômica. Dos 8 até os 20 foram várias cirurgias e aos 20 anos eu precisei amputar a perna. Ontem a perna em julho, logo em seguida conheci a utopédia americana, o Sr. Hans, o Peter, e no final do ano eu já saí daqui andando. E foi assim a vida inteira. Eu saia daqui com a prótese nova, só voltava para fazer outra. Nunca tive problema algum. Até que, por volta do ano 2000, eu comecei a sentir muitas dores no corpo, problemas de fadiga excessiva e não sabia o que era. Até que em 2005 eu tive que parar de trabalhar, que eu não conseguia mais andar. E conversando com o Peter, contando o que eu sentia das dores e tudo, na mesma semana ele recebeu um telefonino de uma amiga minha, da guerra, convidou ele para participar de um simpósio da síndrome pós-polis. E o Peter ficou sabendo que o que eu tinha era síndrome pós-polis. Entrei em contato comigo, me passou o telefone e foi aí que eu descobri o Dr. Akari, no distrito de São Paulo. E realmente, depois de vários exames, ele constatou que o que eu tinha realmente, aliás, o que eu tenho é síndrome pós-polis. E aos poucos eu fui perdendo mobilidade. E por volta de 2010, eu tive um problema nos membros de infelizmente inferiores, um inchaço excessivo. Depois de alguns exames, constatou que era proveniente da síndrome pós-polis. E o médico falou para mim que eu nunca mais ia andar com a prótese, ia andar na cadeira de rodas. Então, eu passei esse cadeirante. Claro que eu me deprimi muito, porque a vida toda andando, mesmo com prótese, eu tive uma vida normal, ônibus, metrô, tenho uma filha linda e fiz faculdade. Uma vida normal com qualquer outra pessoa. E de repente cadeirante. Quando o Peter soube, ele não se confirmou. E há uns dois anos, ele falou para mim, Rosângela, eu não aceito você nessa cadeira de rodas. Eu quero fazer você andar novamente. Eu pensei assim, loucura dele, né? Jamais eu consegui andar novamente. Mas aquilo não sai da minha cabeça. E o ano passado eu falei com ele, então eu não vou falar, mas eu ainda tinha receio. Esse ano, voltando para São Paulo, porque agora eu moro no interior, e vindo para o interior, inclusive a minha doença estabilizou, estou bem melhor. Aí esse ano vim passar pelo médico. O médico deu o laudo de que eu estou apta a andar. Entreguei o laudo do Peter na quarta-feira. E hoje eu estou com a prótese. Estou andando. E muito emocionada mesmo, porque jamais pensei que eu ia ficar assim, de pé, sem cadeira de rodas e poder andar. No início, eu tinha que andar com as duas mulheres, com até maior apoio e segurança. Mas aos poucos, eu tenho plena certeza e convicção de que eu vou estar andando novamente. O Peter não só fez a próxa para mim. Ele me presenteou com a próxa. Isso me deixa muito emocionada. porque o Peter é de uma grandiosidade, de uma generosidade que não tem tamanho. Eu sou grata a ele por esses 39 anos que eu conheço. E hoje, muito mais ainda. porque, graças ao Peter, eu vou ter andado. E estou muito feliz com isso. Tchau. Legenda Adriana Zanotto